A partir do momento que você estabeleceu qual é o padrão, qual é o caminho, qual é aonde você quer chegar, o caminho que você quer ir, e aí você precisa saber o que você quer arrumar. Se o teu foco é aumentar a venda, não adianta nada você, por exemplo, nesse primeiro momento, atacar a perda. Não é o foco, o foco é a venda. E aí você direciona a sua energia inteira para aquilo e foca nas ações que aquilo faça sentido nesse momento. Então você vai fazer encarte, vai fazer carro de som, vai fazer Facebook, Instagram, vai implantar clube de vantagem, vai botar cartão próprio, vai melhorar o layout da loja, vai melhorar a precificação, vai botar televisão interna, vai botar som interno. Você vai fazer um monte de ações que vão ocupar energia, vai ocupar foco e aí você ataca aquilo. E aí as suas vendas sobem e elas atingem a sua meta e você estabiliza a sua loja naquela perfil de venda. Aí você fala assim, beleza, estou vendendo agora o que eu queria, agora o que eu preciso fazer é fazer sobrar mais dinheiro. Então meu foco agora é lucro. E aí qual o foco é lucro, o que você vai fazer? Você provavelmente traçará ações de prevenção de perda, ações de melhoria de rentabilidade. Você vai começar a tratar, a trabalhar isso de forma diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho